Olá você em todo o Brasil, eu sou Luciano Seixas e começa agora mais um programa Brasil em Pauta. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje no Brasil em Pauta estamos recebendo o secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, Marivaldo Pereira. Seja bem-vindo secretário. Muito obrigado Luciano. Prazer em recebê-lo aqui no Brasil em Pauta. Prazer é todo meu. No programa vamos conversar sobre o marco civil da internet que estabelece regras mais claras a respeito dos direitos, dos deveres, das garantias e princípios de responsabilidades a serem exigidos dos prestadores de serviço, definindo o papel a ser exercido pelo poder público em relação ao desenvolvimento do potencial da rede social, o potencial social da rede na internet. O secretário Marivaldo Pereira começa agora a conversar ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país e a primeira participação vem de São Paulo, da Rádio Capital AM. Fala Paulo Torres. Alô Paulo, boa tarde. Boa tarde Luciano Seixas, boa tarde secretário. É um prazer a gente participar aqui dessa discussão, dessa entrevista direto de São Paulo. Secretário, entre aqueles que defendem o marco civil da internet e aquela parcela da população que desaprova, que rejeita, há um consenso que seria melhor não termos o marco regulatório do que aprovarmos um marco falho, que não é sólido. O que o senhor pode dizer? Como garantia que esse texto não dê brechas interpretativas e que não surgirão emendas para temas antes não discutidos? Muito boa tarde Pedro, agradeço muito a pergunta. Olha, nós estudamos bastante, debatemos bastante esse tema com a sociedade, né? O marco civil da internet foi construído a partir de um amplo debate com a sociedade, inclusive por meio da internet. E a conclusão que se chegou era de que, embora a internet venha se desenvolvendo de modo muito acelerado em nosso país, há ainda um grande ambiente de insegurança jurídica, né? Um ambiente onde vários pontos ainda estavam por ser definidos e que geraria aí uma insegurança que poderia inviabilizar o desenvolvimento econômico de empresas no âmbito da internet e o desenvolvimento de espaços de debate. Vou te dar um exemplo. Responsabilidade pelo conteúdo postado na rede. Quem é o responsável? Esses são temas que vêm sendo, vinham sendo levados ao poder judiciário a todo momento e as decisões eram as mais diversas possíveis, o que trazia uma enorme insegurança jurídica. Proteção de dados. Como é que se dá a proteção de dados no âmbito da internet? Também é um tema sobre o qual havia uma grave insegurança jurídica. O marco civil da internet veio para resolver tudo isso. Ele prevê os direitos e garantias do usuário, o que é fundamental e vem sendo constantemente violado, né? Agora com o marco civil o usuário terá maior clareza sobre quais são os seus direitos, como por exemplo, quais são os dados do usuário que ficarão armazenados com o prestador de serviço, o que será feito com esse dado, para onde ele será enviado e qual é a proteção desse dado. Isso o marco civil resolve. Qual é a responsabilidade do provedor de conexão? Isso também não havia uma previsão clara na legislação e gerava grande segurança. O marco civil delimita a responsabilidade do provedor de conexão, qual é o dado que ele tem que guardar, para quem ele deve encaminhar esse dado, caso seja solicitado, se o conteúdo desse dado pode ou não ser acessado sem decisão judicial, o marco civil sacramenta que o dado só pode ser acessado mediante decisão judicial. E por fim, o provedor de acesso, que é o sujeito que fornece serviços no âmbito da internet, o responsável pela rede social, o responsável por vídeos. O marco civil delimita a responsabilidade dele para deixar claro que, se uma empresa oferece um espaço para divulgação de textos, vídeos, músicas na internet, ela somente será responsabilizada por algum dano causado, por exemplo, uma ofensa eventualmente veiculada nesse espaço, se ela descumprir a ordem judicial. Ou seja, quem responde pela ofensa é aquele que praticou a ofensa, e não aquele que ofereceu um espaço para um debate, um espaço para a divulgação de uma determinada ideia. Então, nesse sentido, é muito positiva a aprovação do marco civil da internet, essa nova lei que certamente ampliará as garantias para o usuário do serviço da internet, e mais do que isso, criará um ambiente de segurança jurídica para a ampliação de negócios no âmbito da rede. Será melhor para provedores de serviços de conexão e para provedores de serviços de acesso em todo o país. Pedro Torres, da Rádio Capital, AM São Paulo. Mais alguma pergunta? Olha, por enquanto é isso, Luciano, ainda outras questões a ser debatidas, como, por exemplo, como o marco civil poderá democratizar, afinal de contas, hoje no nosso país, a internet chegou a aproximadamente metade da nossa população, né? Na América Latina, ainda estamos atrás do Chile, do Uruguai, da Argentina. Aqui em São Paulo, por exemplo, ô Luciano, a prefeitura anunciou a suspensão dos telecentros, aquele serviço que fornece internet de graça, e também curso de internet de graça a milhares de cidadãos que não têm condições de pagarem por isso, né? Então, partindo do princípio que há discussão para que a internet vire um direito fundamental do cidadão, eu queria saber, do secretário, se ele acredita que, de alguma maneira, mesmo que, indiretamente, o marco civil vai contribuir para que a internet seja mais acessível ao brasileiro. Olha, o marco civil prevê, inclusive, diretrizes para que essa ampliação, essa democratização do acesso à internet seja promovida pelo poder público. Isso está garantido ali e acrescentaria algo mais. O marco civil inaugura, ele, na verdade, sacramenta o sucesso de um modelo de participação social sobre o qual, eu acredito, não há mais como retroceder. Hoje, a internet se consolidou em nosso país como um mecanismo efetivo de participação social, um mecanismo por meio do qual o cidadão pode enviar suas contribuições, o cidadão pode reclamar dos serviços públicos, pode contribuir para a construção de uma política pública. Foi esse procedimento que levou à construção do marco civil da internet, à construção dessa lei que foi aprovada ontem, sancionada hoje pela presidenta Dilma, e acredito que, a partir desse procedimento, nós temos um caminho sem volta, de ampliação, democratização do acesso à internet e de que, cada vez mais, ela seja um instrumento para o desenvolvimento da cidadania, para a participação do cidadão na vida pública, para que o cidadão opine sobre o poder público, para que o cidadão opine sobre o futuro de sua nação. Então, nesse sentido, acho que a aprovação do marco civil, a entrada em vigor dessa lei, contribui substancialmente, tanto para a democratização do acesso, a partir das diretrizes que são ali trazidas para o poder público, mas também dando uma nova, consolidando um uso da internet, como um mecanismo para o desenvolvimento da cidadania. Este é o programa Brasil em Pauta, hoje com o secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, Marivaldo Pereira, que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Temos agora a participação de Fortaleza, no Ceará, da Rádio Verdes Mares, fala Alex Mineiro. Alô, Alex, boa tarde. Boa tarde, Luciano Feixas. Boa tarde, secretário Marivaldo Pereira. Secretário, o marco civil da internet possui, na essência, o caráter de proteção contra a espionagem no Brasil? Olha, Alex, boa tarde. O marco civil, além de outros temas, também versa sobre isso. O projeto de lei encaminhado pela presidenta Dilma ao Congresso Nacional, ele foi elaborado ainda durante o governo Lula, foi encaminhado pela presidenta, e ao longo do debate no Congresso Nacional, veio à tona esse debate muito forte sobre a necessidade de fortalecer a proteção dos usuários da internet no Brasil contra a espionagem, inclusive a espionagem praticada por outras nações. Nesse sentido, ao longo da tramitação na Câmara, nós, do Ministério da Justiça, junto com outros ministérios do governo, participamos intensamente do debate com o deputado Alessandro Molon, que foi relator da proposta, para criar mecanismos que fortalecessem a proteção do usuário contra a bisbilhotagem, contra a espionagem. Nesse sentido, o que foi previsto no marco civil? Primeiro que, toda vez que o cidadão for assinar aquele termo de uso, que geralmente aparece quando você vai acessar algum serviço pela primeira vez na internet, toda vez que o cidadão for utilizar, for assinar esse termo de uso, tem que aparecer de forma destacada o que será feito com as suas informações. Ou seja, quais informações serão coletadas desse usuário, como elas serão armazenadas e qual a finalidade, qual o uso será dado a essas informações. Esse é um primeiro ponto que a gente chama de consentimento prévio e esclarecido do usuário sobre aquilo que será feito com os seus dados. Além disso, o projeto prevê que todos os dados coletados no Brasil estarão protegidos pela lei brasileira. Ou seja, estarão protegidos pela Constituição, que prevê a proteção da privacidade, da intimidade de todos os cidadãos e estará protegido também pelo marco civil da internet, que prevê que os dados pessoais do cidadão, esses dados sobre o que o cidadão fez na rede, sobre onde ele se localiza, esses dados somente podem ser acessados mediante decisão judicial. Isso é um avanço muito importante e acreditamos que é uma resposta bastante forte e pioneira do governo brasileiro em relação a toda essa discussão que nós tivemos recentemente em relação à espionagem. Olha, a legislação é um passo extremamente importante para o desenvolvimento da internet no Brasil, como até falava anteriormente. Essa legislação, ela dará segurança jurídica para as empresas que querem investir na internet, tanto as empresas que querem investir no desenvolvimento de novos serviços na rede, como para empresas que querem investir em serviços de conexão à internet. Então, nesse sentido, a lei é extremamente importante. Mais do que isso, até colocava, um dos princípios básicos do projeto de lei, da lei atual, é a neutralidade da rede. O que a neutralidade da rede faz? Ela assegura que qualquer novo serviço que surja hoje na internet, ele não poderá ser discriminado em detrimento de um outro serviço já existente. Isso significa o quê? Que uma grande empresa que exista hoje na internet, vamos pegar aí uma grande empresa que seja hoje, tem um serviço de rede social. Essa empresa terá que concorrer de igual para igual com uma empresa nova que surja propondo um novo serviço de rede social. Ou seja, o provedor de conexão não poderá dar prioridade à grande empresa em detrimento da pequena. Com isso, o que vai acontecer? Essas empresas terão que disputar não pelo poder econômico, mas sim pela qualidade do serviço oferecido ao usuário. Isso permite uma ampla concorrência na internet e o surgimento de novos atores que vão conquistando seu espaço a partir da qualidade do serviço, a partir dos benefícios oferecidos aos usuários e não simplesmente a partir do poder econômico. Então, nesse sentido, nós acreditamos que o marco civil da internet será um passo extremamente importante para o desenvolvimento da internet no Brasil, para a garantia do dinamismo econômico da internet em nosso país e também para que a internet continue sendo um espaço democrático para o debate de ideias e um espaço para a mobilização social como ela vem sendo atualmente. Estamos entrevistando o secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, Marivaldo Pereira, nosso convidado de hoje aqui no programa Brasil em Pauta, que é transmitido pela EBC Serviços. Temos a participação agora da Rádio Cultura FM de posse no estado de Goiás. De lá, fala Adelmo de Paula. Alô, Adelmo, boa tarde. Boa tarde ao Brasil em Pauta, boa tarde ao nosso secretário Marivaldo Pereira. E aqui a nossa região está ansiosa com essa questão do marco civil da internet e uma das perguntas que não quer calar que os nossos internautas já querem saber o seguinte, o que será exigido do poder público e o que será exigido dos prestadores de serviço para desenvolver o potencial social, principalmente social da rede de internet, quanto à questão principalmente reguladora do poder público. Boa tarde, Adelmo. Boa tarde, secretário. Olha, o marco civil da internet prevê que alguns pontos devem ser regulamentados pelo poder público, afinal de contas, não era possível a lei avançar nos detalhes que são necessários para disciplinar alguns temas. Então, ele prevê esse papel regulamentador do poder público, que é essencial para garantir a concretização daquilo que foi aprovado na lei e prevê também diretrizes para que o poder público dê continuidade a uma política de ampliação da internet, a uma política de inclusão digital, que é uma política que vem sendo empreendida desde programas específicos que criam espaços para que o cidadão tenha acesso à internet até programas que buscam uma ampliação da rede de banda larga disponível no país. Há programas que buscam o aumento do investimento pelas empresas concessionárias para que a internet chegue aonde ela ainda não chega. E uma política também que passa pela viabilização do acesso aos cidadãos a serviços básicos por meio da internet. Então, nesse sentido, nós temos assistido nos últimos anos uma série de avanços no país desde a possibilidade de marcação da consulta a órgãos da Postos da Previdência por meio da internet, desde acesso a programas, a informações sobre programas básicos como o Bolsa Família por meio da internet, até programas de transparência. Hoje nós temos um portal da transparência que é reconhecido mundialmente, que já recebeu mais de 11 prêmios e que é hoje o maior exemplo de divulgação de informações sobre gasto de dinheiro público. Ele é referência para todos os estados, referência para os municípios e disponibiliza uma ampla gama de informações para o cidadão que quer saber como é gasto o dinheiro público, o que é feito com o dinheiro público, como o poder público vem desenvolvendo e ampliando suas políticas. Então, acredito que nesse sentido há uma responsabilidade grande que o Estado já vem exercendo no sentido de ampliar o acesso de serviços públicos por meio da internet e de também investir em políticas que ampliem a internet em todo o país e, ao mesmo tempo, permitam a inclusão digital do cidadão. Adelmo de Paula, mais alguma pergunta? Mais uma. Vamos fazer mais uma para o nosso secretário, o Marivaldo Pereira, aproveitando essa oportunidade única. O que exatamente, então, significa, depois dessa colocação quanto à questão de segurança da internet que esse marco civil provavelmente vai fornecer? O que exatamente significa para o internauta esse marco civil da internet e essas regras para a proteção dos logs de cada um dos usuários na grande rede, ela fica assegurada de forma clara e o Estado vai fazer valer realmente essa segurança dos logs na grande rede? Olha, o marco civil da internet prevê a proteção desses dados do usuário. Esses dados somente podem ser acessados mediante decisão judicial e, mais do que isso, há um período onde essa guarda é necessária, ou seja, esses dados não podem ser guardados indefinidamente. O acesso a eles só pode ser permitido mediante decisão judicial. Para quem descumprir, tem uma multa bastante pesada prevista no marco civil da internet de até 10% do faturamento e prevê também sanções como advertência ou até mesmo pode chegar à suspensão ou até o encerramento das atividades da empresa que descumprir isso no país. Fora isso, a proteção prevista no marco civil da internet também se enquadra na regra geral prevista na legislação. Todo aquele que causar dano tem o dever de reparar. Logo, todo aquele que violar indevidamente os dados do usuário brasileiro da internet, daquele que utilizar a internet no Brasil, estará sujeito e causar dano com isso, estará sujeito a uma ação judicial e estará sujeito a reparar o dano que fez. Ou seja, poderá ser condenado a indenizar o usuário pelos danos sofridos em razão da violação da sua intimidade, em razão da violação da sua privacidade. Então, nesse sentido, o marco civil fortalece e muito os direitos do usuário, deixa claro quais são os direitos do usuário da internet no Brasil e por isso é uma lei pioneira e que vem sendo muito comemorada em todo o país. Queria colocar um outro ponto também que é extremamente importante. O marco civil da internet afasta qualquer possibilidade de censura do usuário na internet, que é um tema muito discutido mundialmente. Ele consolida uma visão que é predominante no Brasil, uma visão compartilhada no governo que é da defesa plena da liberdade de expressão ao lado da defesa plena da democratização dos meios de debate e dos meios de comunicação. Então, nesse sentido, essa também é uma garantia muito importante, muito forte que o marco civil traz para o usuário da internet em nosso país. Você está ouvindo o programa Brasil em pauta que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. A EBC Serviços disponibiliza o sinal desta entrevista para todas as emissoras de rádio do país via satélite no mesmo canal de A Voz do Brasil. O áudio da entrevista também é disponibilizado ainda hoje na página da EBC Serviços na internet o endereço é www.serviços sem o cedilha .ebc.com.br Nós contamos agora com a participação da Rádio Alternativa FM de Várzea Grande no Mato Grosso e de lá fala a Berides Alves. Alô, Berides Alves bom dia boa tarde. Alô, Luiz que eu não sei se é boa tarde você boa tarde secretário Marivaldo é sempre um prazer falar com vocês aí do programa Brasil em Pauta. A minha pergunta é o seguinte secretário é a seguinte com respeito às comunidades que existem hoje na internet que é um marco muito inovador na tecnologia da comunicação mundial a preocupação é a seguinte secretário é com respeito a por exemplo o uso desses espaços dessa tecnologia por exemplo o Facebook o WhatsApp por indivíduos inescrupulosos que utilizam essas comunidades para colocarem cenas proibidas por exemplo de sexo de criança por exemplo nesses instrumentos de comunicação secretário o que que o governo o que que a instituição pública pode estar fazendo para coibir isso aí muito boa tarde muito boa sua pergunta olha o marco civil da internet se preocupou com isso também além de não alterar instrumentos já existentes na legislação como por exemplo hoje já é bastante ágil a possibilidade de retirada de cenas de pedofilia na internet já uma lei específica que trata disso o marco civil não entrou nisso né então basta um requerimento para que quem estiver o responsável pelo site seja obrigado a tirar qualquer conteúdo relacionado a esse tipo de crime mas o marco civil avançou o que que ele prevê ele prevê que quando você tiver uma cena de nudez uma cena envolvendo cenas de sexo qualquer imagem relacionada a esse tipo de conteúdo não autorizada a pessoa que tiver sendo que que aparecer nessa cena poderá notificar a página que está hospedando essa imagem e o responsável pela página será obrigado a retirar imediatamente esse conteúdo sob pena de ser responsabilizado tanto criminalmente como responder também civilmente por isso ou seja ser obrigado a reparar o dano causado a quem está representado ali sem autorização nessa imagem então nesse sentido o marco civil ele avançou bastante e mais uma vez tratou de uma preocupação muito presente na sociedade que é o uso indevido de imagens íntimas sem autorização da pessoa que está sendo ali retratada uma situação que muitas vezes pode acabar com uma vida como assistimos recentemente a divulgação indevida de imagens de adolescentes que acabaram deixando de ir à escola teve até uma situação de um suicídio resultante dessa divulgação indevida então o marco civil atentou para esse problema muito presente na sociedade e prevê que a pessoa que estiver ali sem autorização que aparecer nessa imagem poderá notificar a página responsável por hospedar esse conteúdo e o responsável terá que retirar imediatamente sou pena de responder tanto civil como criminalmente Abelides Alves alguma outra pergunta? Não Luciano é só essa eu sou satisfeito muito obrigado é um prazer ter participado do programa Brasil em Pauta nós agradecemos a sua participação e vamos direto agora ao Maranhão da rádio Timbira AM de São Luís fala Juraci Vieira Filho alô Juraci boa tarde Boa tarde Luciano um grande abraço prazer estabelecer contato com você no Brasil em Pauta boa tarde até o Marivaldo Pereira Marivaldo eu queria saber porque não ficou bem claro ontem nos noticiários pelo Brasil inteiro a questão da neutralidade no marco civil como é que vai estudar essa questão da neutralidade em relação ao novo marco civil da internet boa tarde Juraci a neutralidade da rede é um princípio que garante com que o provedor de conexão quem é o provedor de conexão provedor de conexão é a empresa de telefonia que viabiliza a sua conexão à internet esse provedor de conexão não pode diferenciar o conteúdo produzido pelo provedor de serviço quem é o provedor de serviço é o site de notícias que você acessa é o site de vídeos que você acessa ele não poderá diferenciar o tráfego a velocidade de tráfego de um site em relação ao outro isso faz com que grandes grupos isso impede que grandes grupos econômicos façam acordos com provedores de conexão e façam com que o acesso ao seu conteúdo seja facilitado em detrimento de grupos que não tenham tanto poder econômico assim isso permite uma maior concorrência na internet permite com que fenômenos como o que temos assistido cotidianamente na internet de empresas que surgem na garagem de uma casa ou num quarto empresas construídas a partir de ideias de jovens brilhantes continuem acontecendo que esse fato continue acontecendo então a neutralidade de rede era para isso é para evitar que essas empresas acabem de certa forma direcionando o conteúdo a ser acessado para o usuário o usuário com a neutralidade continuará podendo escolher qual a velocidade do pacote que ele contrata mas no momento em que ele fizer esse contrato a velocidade ali contratada terá que ser a mesma utilizada para o acesso de qualquer site essa restrição a neutralidade somente poderá decorrer de questões técnicas um exemplo você tem a divulgação de um vídeo o vídeo ele possui dois tipos de dados um é o som e o outro é a imagem para que os dois cheguem juntos ao usuário eles precisam a imagem trafega de modo mais lento porque é mais pesado então o provedor tem que priorizar o tráfego da imagem para que chegue junto com o som isso é uma discriminação com base em uma questão técnica isso poderá continuar acontecendo assim como a venda de pacotes com velocidades distintas o que não pode acontecer é o site A o provedor de conexão agiliza o tráfego dele o site B como não fez acordo econômico com ele ele discrimina ou mas pode ser pior como ele politicamente não concorda com as ideias que estão no site B ele faz com que o tráfego o acesso a esse site se torne mais lento isso garante que o usuário escolha o que ele quer ver na internet ele vai escolher de acordo com a qualidade de acordo com a compatibilidade entre o conteúdo oferecido e aquilo que ele pensa de acordo com a sua curiosidade enfim isso garante a liberdade do usuário da internet no Brasil e afasta afasta impede que o acesso a internet seja condicionado a questões políticas ou econômicas por isso a grande importância da neutralidade talvez uma das conquistas mais simbólicas contidas no marco civil da internet Juraci Vieira Filho alguma outra pergunta? Tenho sim Luciano com o marco civil na internet você poderia dizer Marival que nós a partir de agora vamos ter a sociedade brasileira terá segurança naquilo que é veiculado e naquilo que pode ser considerado na trapegabilidade dos dados na internet como um respaldo de segurança para as famílias brasileiras para a sociedade brasileira de um modo geral com esse novo marco ou tem alguma coisa que ainda deixa a desejar e pode ser aprimorada mais na frente? Olha o marco civil da internet é um passo foi um passo extremamente importante para a proteção das famílias brasileiras para a proteção dos usuários brasileiros na medida em que ele protege os dados desses usuários por exemplo hoje com o marco civil fica impossível alguém rastrear o que você fez na internet alguém bisbilhotar aquilo que você está fazendo na internet todos esses dados são protegidos pelo marco civil da internet e o acesso a eles somente pode decorrer de decisão judicial decisão judicial que aponte um fato específico um período específico então o marco civil traz uma proteção muito grande para o usuário brasileiro para a família brasileira obviamente que ainda há outros passos a serem dados como por exemplo uma regulamentação sobre a proteção de dados pessoais algo mais amplo que vai além da internet mas no âmbito da internet o marco civil da internet resolveu essa questão protegendo a intimidade e a privacidade dos usuários brasileiros que trafegam na rede secretário aproveitando esse gancho existe algum prazo para começar a valer as determinações do marco civil? olha a lei já entra em vigor obviamente que os pontos que dependem de regulamentação terão que ser ajustados para para que possam ser observados agora essa proteção de dados já está valendo a partir de hoje já está valendo a proteção de dados já está valendo vamos então agora a Campo Grande Mato Grosso do Sul da Rádio Capital FM fala Raul Ratier alô Raul boa tarde boa tarde Luciano um abraço para você além de tudo eu estou te vendo aqui pela televisão entendeu? que ótimo estou vendo que nós somos parecidos né? só que usaram um pouquinho mais de quinta em mim mas é tudo bem vamos fazer olha eu estou online aqui na televisão aqui no na internet e vi aqui uma informação do senador meu sítio que ele está aqui no meu facebook e ele colocou aqui foi aprovado hoje o marco civil da internet ficou aquém do que se esperava a conferir ficou aquém secretário? olha acredito que não acho que o marco civil da internet como inclusive já mencionei aqui foi é um projeto que resulta de um amplo debate público foram dois anos de debate com a sociedade civil dois anos em que temas foram propostos o texto foi amplamente debatido e foi incorporado pelo governo encaminhado ao congresso no congresso novamente foi reaberto foi debatido temas novos que surgiram sobre a internet foram incorporados né e aí levou a esse texto eu acredito que o marco civil da internet talvez seja a lei mais próxima a demanda que a sociedade tem hoje da internet em nosso país então eu acredito que é uma lei óbvio poderia sempre poderia avançar um pouco mais mas acredito que pelas demandas que estavam colocadas essa é a lei mais próxima do ideal que nós poderíamos obter e não acredito que tenha ficado a quem não hoje o Brasil se torna um país pioneiro na regulamentação da internet no mundo é o primeiro país a disciplinar a internet com foco na liberdade de expressão com foco no caráter democrático da internet com foco no dinamismo na internet e mais do que isso é o primeiro país a disciplinar a internet afastando qualquer possibilidade de censura daquilo que é postado na rede então nesse sentido o marco civil da internet não ficou aquém não muito pelo contrário acho que ele é bastante avançado e o Brasil hoje passa a ser referência mundial na regulação da internet em todo o mundo quando era projeto marco civil da internet já estava sendo estudado por diversos países que queriam implementar várias entidades queriam levá-los para construir algo semelhante em seus países agora que virou lei sem dúvida alguma esse movimento deve ser ainda mais ampliado e nesse evento inclusive net mundial que está acontecendo hoje em São Paulo já são inúmeras autoridades que estão curiosas por conhecer o processo de construção do marco civil por conhecer o modelo adotado e de fazer com que ele seja replicado em outras nações sem dúvida alguma é um passo extremamente importante que torna o Brasil pioneiro no mundo numa regulação da internet com foco no usuário com foco no potencial democrático e na liberdade de expressão que caracteriza a internet em nosso Brasil em nosso país Raul Ratier alguma outra pergunta? Sim Luciano é o seguinte neste ano nós estamos aí na época da eleição e aqui em Campo Grande nós estamos tendo um problema sério com vários xingamentos acusações e a internet o outro lado da moeda a justiça brasileira está preparada para receber essa enxurrada de reclamações de oriundas dessa briga política na internet? Olha o marco civil da internet se preocupa com isso e prevê que para a retirada de conteúdos ofensivos conteúdos que sejam que possam levar a crimes como calúnia injúria e difamação ele prevê um procedimento simplificado prevê que o requerimento para essa retirada tramite junto aos juizados especiais e prevê expressamente a possibilidade de uma decisão cautelar pelo juiz ou seja o que é uma decisão cautelar? é uma decisão antes do término do processo ou seja o juiz recebendo o pedido para a retirada do conteúdo verificando que as aligações ali colocadas possuem fundamento ele pode determinar imediatamente a retirada e o responsável pelo site que hospeda o conteúdo se não obedecer essa ordem judicial responderá junto com quem postou aquele conteúdo então nesse sentido o marco civil já traz um avanço muito importante que somado aos avanços que temos assistido no judiciário como o esforço para a informatização dos processos o esforço para tornar cada vez mais automatizado a tramitação de processo sem dúvida alguma dará guarida a quem se sentir ofendido pelo uso indevido dessa uso abusivo do que a gente chama da liberdade de expressão este é o programa Brasil em Pauta a NBR e a TV do Governo Federal está transmitindo ao vivo este programa e reapresenta a gravação desta entrevista em horários alternativos na sua programação agora contamos com a participação da rádio Novo Tempo FM de Curitiba de lá fala Nayron Otton alô Nayron boa tarde olá muito boa tarde a todos amigos ouvintes muito boa tarde ao secretário secretário aqui no nosso estado nós estamos está sendo criada a campanha tecnologia e dignidade humana é algo que algo que vem a caminhar lado a lado com o marco civil na internet já que ele trabalha com a privacidade com a liberdade de expressão e também com a neutralidade no quesito bullying de crianças ou no quesito onde a liberdade de expressão vai muito além para menores de 18 anos o que o marco civil ele está prevendo para as nossas crianças e adolescentes boa tarde Nayron olha primeiro que o procedimento para retirada de conteúdo ofensivo previsto no marco civil ele é um procedimento sério ele prevê um procedimento diferenciado para que eventuais conteúdos que tragam ofensa que atinjam a dignidade de quem quer que seja possa ser tirado de modo bastante rápido da internet ou seja ele prevê que o judiciário poderá decidir de forma mais rápida diferente do procedimento ordinário além disso ele não afasta a possibilidade de alguns controles que podem ser utilizados pelos pais né então muitas vezes você tem ali o uso indevido por crianças e adolescentes da internet os pais como já é possível antes do marco civil da internet continuarão podendo fazer o controle daquilo que entra dentro da sua casa mas quem faz esse controle é o usuário é o pai assim como se controla a gente controla em casa os canais de tv que nossos filhos podem assistir nós hoje já existem ferramentas softwares que permitem o controle daquilo que pode ser acessado na internet pelos seus filhos então assim o usuário continua tendo liberdade para escolher o que ele quer e o que ele não quer que entre dentro da sua residência então o marco civil traz um avanço óbvio que somente isso não é suficiente e aí quero parabenizar pelo debate que vem sendo travado aí em Curitiba eu acho que uma conscientização social sobre o uso potencial da internet é fundamental a internet é uma ferramenta excepcional para o exercício da cidadania para o exercício da liberdade de comunicação para a divulgação de informações né agora é um instrumento que precisa ser usado de forma consciente e essa consciência tem que partir do usuário essa consciência tem que vir do usuário e não vir previamente seja do estado ou de uma empresa né é isso que o marco civil garante ele impede que o estado diga o que o usuário pode ou não acessar ou que uma empresa diga o que o usuário possa ou não acessar acho que é esse controle que tem que partir de uma própria conscientização coletiva da sociedade em relação aos limites do uso da internet os limites que respeitem a liberdade do próximo Nairon alguma outra pergunta tenho tenho sim mais uma pergunta ao secretário né nós estamos aí prestes a uma copa do mundo né daqui a pouco mais de 50 dias muitos estrangeiros estarão aqui no nosso país para assistir aos jogos em casos de liberdade de expressão da privacidade de nós brasileiros né no caso de estrangeiros estarem falando mal de nós como é que vai funcionar o marco civil em relação a justiças de outros países algum estrangeiro que acabou não fazendo não fazendo comentários felizes na internet a nosso respeito em relação ao nosso futebol principalmente no contexto e da copa como é que vai servir a ligação da nossa justiça agora com o marco civil e a justiça estrangeira olha Nairon falar mal pode assim qualquer um aí é liberdade está dentro da liberdade de expressão eu posso a liberdade de expressão eu posso gostar não gostar de alguma coisa isso é normal faz parte do debate inclusive é algo a crítica inclusive é bem-vinda até principalmente poder público porque a partir da crítica que a máquina pública vai se aprimorando que a máquina pública vai progredindo vai avançando então isso não seria todo um problema agora crimes eventualmente praticados no âmbito da rede ou ofendido ele poderá acionar a justiça brasileira para alcançar quem praticou esse crime obviamente que se o sujeito é estrangeiro aí tem os mecanismos de comunicação entre o poder judiciário brasileiro e o poder judiciário estrangeiro por exemplo para pegar um testemunho por exemplo para a realização de uma audiência ou a produção de uma prova isso já entraria na regra geral no caso das cartas rogatórias que são trocadas entre países no âmbito de uma cooperação jurídica internacional agora a expressão é livre a liberdade de expressão não é apenas para falar bem ou mal ela é para os dois e a crítica ela é sempre bem vinda poder público ele avança ele melhora ele se aprimora a partir das críticas e é isso que o marco civil da internet garante ele garante a liberdade de expressão sem descuidar aquele que pratica crime no âmbito da internet vai ter que ser responsabilizado como aquele que pratica crime em qualquer outro espaço isso o marco civil da internet não afasta ele garante a liberdade de expressão e continua garantindo que quem pratica crime é responsabilizado pela prática de crime como acontece no jornal como acontece na televisão como acontece no rádio isso não muda com o marco civil da internet este é o programa Brasil em Pauta hoje com o secretário de assuntos legislativos do Ministério da Justiça Marivaldo Pereira que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país temos agora a participação da rádio Marajoara de Belém do Pará de lá ao vivo Dini Knight alô Dini Knight boa tarde boa tarde uma boa tarde para todos que estão sintonizados aqui tá é importantíssima essa discussão sem dúvida nenhuma uma discussão já resolvida pode se dizer em um mês secretário o governo conseguiu colocar resolver e passar por todos os trâmites isso eu não acho que foi um pouquinho muito apressado do governo ao invés discutir mais assuntos já que é um assunto muito criterioso mas que conseguiu ter tudo resolvido em um mês olha Dini boa tarde não foi um mês o projeto vem sendo debatido desde 2009 se pegarmos a consulta pública que deu origem ao projeto ela começou em 2009 durou até 2010 o projeto foi encaminhado em 2012 para o Congresso Nacional 2011-2012 e lá foi debatido intensamente na Câmara passou aí todo esse período de debate na Câmara o debate no Senado e foi aprovado então houve um longo e intenso debate em torno do marco civil da internet foram inúmeras audiências públicas os parlamentares percorreram o país realizando audiências públicas nós do Poder Executivo percorremos o país debatendo os pontos do marco civil da internet o Senado também realizou mesmo antes do projeto chegar o Senado já realizava audiências públicas relacionadas a esse tema então foi um projeto amplamente debatido agora foi um projeto que foi aprovado porque que foi aprovado teve todo esse debate e agora na reta final teve um grande apoio do Congresso Nacional porque o projeto alcançou um estágio de maturidade suficiente no qual desapareceram as objeções nós tivemos no plenário da Câmara apenas uma legenda votou contra o projeto de lei do marco civil da internet apenas uma e no Senado ele foi aprovado por unanimidade então é uma lei que todos desejam uma lei que a sociedade clama por ela e é uma lei que o governo não poderia deixar de apoiar não poderia deixar de se empenhar para a sua aprovação em razão de ser uma lei que garante esse espaço democrático que é a internet é uma lei que garante a liberdade de expressão é uma lei que garante o dinamismo econômico que a internet tem em nosso país hoje então nesse sentido acredito que o tempo foi um tempo razoável para o debate aquele foi muito debatida e hoje felizmente o Brasil se tornou um país pioneiro na regulação da internet repito pioneiro no sentido em que nós regulamentamos a internet para garantir a liberdade de expressão nós regulamentamos a internet para garantir a privacidade e a intimidade do usuário esse é um modelo que o mundo todo está de olho o mundo todo sonha em replicar em seus países Dini Knight da rádio Marajoara de Belém do Pará mais alguma pergunta? somente uma pergunta muitos dos senadores reclamaram a respeito do governo não aceitar nenhuma emenda em cima do projeto olha esse é um ponto que de fato surgiram várias emendas no Senado e ao longo do debate a avaliação que se teve é de que de todas as emendas não valia a pena você fazer um ajuste e atrasar a tramitação do projeto por mais um período porque um ajuste nesse momento de mérito poderia fazer com que o projeto voltasse a tramitar na Câmara dos Deputados ou seja seria o Congresso Nacional dizer para a sociedade olha eu sei que vocês querem um marco civil da internet porém tem um ponto aqui que precisa ser aprimorado vamos discutir mais um dois anos então o Senado entendeu que nesse sentido era melhor atendermos a sociedade uma vez que as urses não eram substanciais e há uma pressão social há uma vontade social muito grande de termos um marco civil da internet aprovado basta olhar nas redes a campanha muito intensa a presença da sociedade civil ontem no Senado a presença da sociedade civil na Câmara clamando pela aprovação de um marco civil da internet obviamente que no futuro se tiver um ou outro ponto que precisa ser ajustado o Congresso Nacional é soberano poderá efetivar esses ajustes poderá avançar nesse sentido é importante colocar que entre os partidos que aprovaram o marco civil na Câmara todos que votaram favoráveis estavam representados no Senado ou seja os partidos participaram intensamente da discussão do marco civil da internet por isso ele foi votado com tamanha celeridade por isso ele foi votado sem acolhimento de nenhuma emenda esse debate foi bastante exaustivo na Câmara os partidos entenderam isso e aprovaram óbvio que sempre um ou outro parlamentar fica aí com teria ali o interesse de apresentar uma ou outra emenda mas a vontade predominante nos partidos foi no sentido de aprovar foi no sentido de dar esse presente para a sociedade foi no sentido de atender aquilo que era reivindicado nas ruas de ter uma internet livre uma internet como um instrumento de mobilização social um instrumento de liberdade de expressão um instrumento de exercício da cidadania em nosso país por isso foi aprovado de forma rápida por isso não foi alterado pelo Senado e os parlamentares estão de parabéns pelo debate que fizeram e pela entrega de algo tão importante para a sociedade como o marco civil da internet e agora no programa Brasil em Pauta contamos com a participação da rádio Itatiaia de Belo Horizonte de lá fala André Santos alô André boa tarde boa tarde Luciano boa tarde secretário Marival vou fazer uma pergunta sobre o seguinte sobre o uso da internet secretário para a preservação do ambiente de rede o que o marco civil poderia fazer em relação aos e-mails por exemplo uma pessoa pode ter 5, 10, 15, 20 e-mails e muitos desses falsos com o objetivo claro de cometer crimes o marco civil vai regularizar isso vai garantir algum tipo de norma que impeça que pessoas utilizem a rede para cometer crimes olha o marco civil da internet traz um ponto muito importante que é a obrigatoriedade da guarda de logs o que é o log o log é aquilo que permite identificar a máquina de onde veio determinado e-mail de onde veio determinada informação então nesse sentido o marco civil avança ao prever que o provedor de conexão tem que guardar esses dados por um ano e o provedor de acesso tem que guardar por seis meses permitindo a autoridade policial que se identificar um indício de crime que ela possa requerer a empresa responsável pela conexão ou pelo provimento do acesso que guarde esse dado por um período maior por que que esse log é importante porque uma vez identificado o crime durante a investigação eu posso até não ter de cara o nome e o endereço da pessoa que praticou esse crime porém pelo log de acesso ou pelo log de conexão eu consigo identificar a máquina de onde saiu aquela informação identificando a máquina juntando com outros elementos de prova eu consigo chegar a quem praticou o crime esse essa era uma demanda muito grande das autoridades que atuam na investigação de crimes na internet dos peritos dos delegados de polícia que inclusive contribuíram muito para a construção desse projeto e acredito que a inovação que irá resguardar irá melhorar o combate ao uso da internet para a prática de crimes em todo o país de uma forma equilibrada ao mesmo tempo que não criamos uma guarda excessiva de dados que poderia criar um potencial muito grande de violação da privacidade dos usuários nós criamos um modelo que alcança o equilíbrio ele viabiliza a atuação da autoridade policial sem abusar na invasão a privacidade ou a intimidade dos usuários obviamente o acesso a esses dados sempre será condicionado a autorização judicial porém com a sua guarda a autoridade policial terá tempo hábil para obter essa autorização acessar esses dados e realizar a investigação necessária para coibir a prática de crimes na internet André Santos da Rádio Itatiaia de Minas Gerais alguma outra pergunta? Só queria saber de que forma vai ser criado um banco de dados para poder armazenar esses dados de que forma esses dados vão permanecer à disposição da justiça ou dos meios policiais ou qualquer que for a utilização que seja dada aí Hoje os responsáveis pelos provedores de conexão já tem já fazem essa guarda eles são cada um será responsável por ter o seu banco de dados para a guarda desses logs e o provedor de acesso ainda dependerá de uma regulamentação uma vez que não são todos os provedores de acesso que farão essa guarda obrigatoriamente o decreto delimitará aqueles que exploram atividade com fins econômicos aqueles que atuam em determinados segmentos de maneira não criar obrigações excessivas que possam inibir o uso da internet como por exemplo criar obstáculos para a criação de um blog não faz nenhum sentido acho que é um grande avanço da internet hoje qualquer um poder criar um blog e começar a debater com o mundo todo sobre ideias e que há sobre temas de seu interesse então o decreto deverá também buscar esse equilíbrio ele terá que prever algo que atenda a demanda pela investigação de crimes praticados na internet mas ao mesmo tempo deverá se preocupar em não criar obstáculos que acabem por inibir todo esse potencial de debate e mobilização que a internet proporciona então é nesse sentido que o marco civil prevê cada um será responsável por criar a sua base para a guarda desses dados e esses dados serão acessados somente mediante atuação judicial e o prazo para a guarda desses dados poderá ser estendido a partir de solicitação da autoridade de polícia que terá um prazo de 30 dias para referendar esse pedido junto ao poder judiciário e obter autorização para acesso a esses dados e agora no Brasil em pauta temos a participação da Super Rádio Brasília 1210 AM com Carolina Dutra boa tarde Carolina boa tarde Luciano boa tarde secretário a gente tem a pergunta seguinte se existe o risco vamos assim dizer entre aspas de de todo o investimento necessário para que esse marco civil aconteça chegar ao consumidor pode existir o risco de aumentar o custo do uso da internet olha em hipótese alguma boa tarde Carolina em hipótese alguma não há não há risco de aumento do custo da internet para o consumidor o que o marco civil faz é consolidar direitos e interesses dos usuários responsabilidades dos prestadores de serviços que estavam de uma certa forma já vinham se desenhando a partir dos debates doutrinários dos debates no âmbito da jurisprudência mas que não estavam consolidados em lei então o marco civil ele ratifica aquilo que já está previsto na constituição que é o direito à intimidade o direito à proteção da privacidade dos usuários as responsáveis delimita a responsabilidade de cada um dos atores na internet ou seja deixa claro que quem posta um conteúdo na rede é responsável pelos danos causados por aquele conteúdo que a responsabilidade de quem fornece oferece um espaço para divulgação de informações na rede vai até o limite do descumprimento da ordem judicial ou de notificação no caso de divulgação de conteúdo contendo cenas de nudez sem autorização e prevê também as responsabilidades do provedor de conexão e aí principalmente a questão da neutralidade isso não trará aumento de custos para o consumidor sem sombra de dúvida trará apenas mais proteção mais clareza sobre como serão protegidos os seus direitos interesses no âmbito da internet sobre as informações que lhe devem ser prestadas previamente ao acesso a cada um dos serviços então nesse sentido na esfera do consumidor o marco civil traz mais proteção traz mais transparência traz mais garantias sem que isso implique em aumento implique aumento de custos para o usuário Carolina Dutra da Super Rádio Brasília 1210 AM alguma outra pergunta? Não, não, obrigada Luciano Nós agradecemos a sua participação e vamos contar agora com a rádio difusora de Mossoró no Rio Grande do Norte de lá fala Jota Nobre Alô Jota boa tarde Boa tarde para você Luciano na verdade a internet tem trazido muita coisa boa mas também preocupação em vários aspectos torcedores na verdade são bandidos trajados muitas vezes uniformizados de torcedores de clube de futebol que marcam através da internet encontros brigas e até assassinatos temos também a rede de pedofilia são somente casos que o país inteiro toma conhecimento diariamente a pergunta que eu faço é com o marco da internet com tudo isso sendo resolvido através do congresso há uma expectativa que isso possa diminuir que possa se chegar aos autores através de um e-mail supostamente falso Boa tarde Jota olha o marco civil sem dúvida alguma ele cria instrumentos para as autoridades que investigam esses tipos de crime então ele prevê a guarda dos logs como já comentei aqui essa guarda de log permite com que a autoridade de polícia o delegado de polícia que investiga a prática de algum crime que ele chegue ao computador de quem está marcando uma briga ou de quem está marcando para causar dano ao patrimônio de outro ou seja para quem estiver usando a internet para a prática de qualquer crime que seja então o investigador poderá chegar até a máquina e a partir dos outros elementos da investigação poderá identificar quem está usando a internet para a prática de crimes agora é importante destacar que embora a gente tenha esse lado negativo ou seja que é o uso da internet para a prática de crimes o uso da internet para malfeitos nós temos que levar em consideração que do amplo universo de relações que hoje são realizadas pela internet embora seja algo significativo o uso da internet para a prática de crimes ele é um número muito reduzido de todas as relações que são travadas pela internet hoje as pessoas usam a internet para se comunicar hoje as pessoas usam a internet para divulgar textos para divulgar poesias para se relacionar com os parentes que estão longe então a internet hoje ela cria um universo imenso de fragilidades e o marco civil preocupado com isso ele criou um mecanismo que permite a investigação mas sem limitar a internet ou seja ele cria mecanismos para curar o doente sem matar o paciente então o marco civil da internet nesse sentido avançou muito bem porque ele prevê mecanismos que potencializam a atuação dos órgãos de polícia sem limitar a liberdade de expressão sem limitar o dinamismo da internet sem limitar todas as possibilidades de uso que a internet vem tendo hoje pela sociedade vem transformando hoje a sociedade brasileira se nós pegarmos a sociedade de 10 15 anos atrás onde você tinha ainda até tinha a internet mas de forma muito menos difundida e a sociedade atual você vai começar a perceber que são inúmeras atividades que antes nós fazíamos de modo totalmente diferente daquilo que fazemos hoje graças à internet então nesse sentido o marco civil avança muito bem ele resguarda o potencial da rede e ao mesmo tempo cria mecanismos eficientes para a persecução penal de quem pratica crime na internet secretário de assuntos legislativos do ministério da justiça marivaldo pereira muito obrigado por sua presença hoje com a gente aqui no programa Brasil em Pauta eu é que agradeço o convite e agradeço também aos radialistas que formularam suas perguntas nós estamos encerrando neste momento mais uma edição do programa Brasil em Pauta que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços eu sou Luciano Seixas e nós voltamos numa próxima oportunidade até lá Música